Quando eu entrei nesse mundo, eu era apenas mais um garoto com um sonho, mas sonhar apenas não é o suficiente. Intenção sem ação nunca vai te levar a grandes conquistas. Hoje eu subo no palco ao lado de nomes que antes eram meus ídolos, e hoje são meus oponentes, mas acima de tudo amigos. Estou aqui para representar meu país, mas também quatro anos de trabalho duro, quatro anos sem falhas, em busca deste único momento. Mostrar para todos que sempre acreditarem em mim, que eu estou apenas começando. Become a little stronger now Yeah! You ready? Hey! Let's go! Back! Yo! Once again I'm back around Real shit back in style Haters reconcile Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Manos, então depois de 10 horas de viagem, acabei de chegar em Nova York, começando mais um vídeo aí pra vocês. Hoje eu estou aqui pra prestigiar um cara que eu admiro muito, que me inspira muito nesse meio do fisiculturismo, que é o Rafael Brandão, que é a promessa do Brasil aí. O cara tem 24 anos e está competindo no New York Pro, uma das competições de maior prestígio e maior renome no meio profissional do fisiculturismo. Então é isso aí, cheguei na casa aqui do Ulisses, que ele está ajudando o pessoal da Integral Médica a filmar pra ele e tudo mais, está acompanhando o Rafael. Vou ficar aqui com ele e é isso aí, vamos dar um oi e depois vamos lá conversar um pouquinho com o Rafa e ver como é que ele está. E aí, mano? E aí, tá na dietinha? Fala aí, caralho, tamo aqui, chegou na hora certa, hein? Belezeira? De boa. Bom demais aí, galera? A Ulisses está ajudando o Rafa, filmando lá pra Integral. Como é que tá, moleque? Tá bem? Cê é louco, mano. Tá sinistro, galera. Cês vão ver, cês vão ver. Quem tá acompanhando lá, mas vocês vão ver, mano É isso aí Hoje a gente vai lá, vou conversar com ele Mas eu não quero ficar muito filmando Enchendo muito o sapo dele Que é preparação e tudo mais Então hoje eu só vou trocar uma ideia com ele de boa Ver como é que tá o psicológico do cara E amanhã, de manhã Antes de filmar lá que o técnico dele, o Cris Aceto Vai lá ver o shape dele Ativar a estratégia dele Que amanhã já é o dia anterior da competição Ver como é que vai ser o cara bump e tudo mais Então é isso aí, eu vejo vocês amanhã Falou que eu tô muito cansado Fala galera, estamos aqui Sexta-feira de manhãzinha Daqui a pouco o Cris Aceto, o coach do Rafa Eu vim aqui analisar o shape dele Que hoje é o dia de começar talvez o carb up Vamos perguntar pra ele a estratégia Tem a pintura e tudo mais E amanhã é o grande dia da competição dele Que eu tô muito animado pra assistir Acompanho esse cara aí faz muito tempo Ele é uma grande inspiração pra mim E convivei um pouquinho com ele de perto Que eu vim aqui ontem, a gente conversou, trocou ideia É muito louco, cara É muito louco ver O quão dedicado realmente ele é E o quanto ele ama esse esporte E é um cara que tem minha idade Ele tem a minha idade e ele tá num patamar absurdo Ele tá competindo com os grandes nomes Que eu sempre assisti no fisiculturismo Que eu sempre sonhei em ver E hoje ele faz parte desses caras Então eu tô dando a oportunidade de passar Dias anteriores da competição Dos maiores competições de fisiculturismo Tipo, da carreira dele e também do ano Com ele Então vai ser muito louco Vamos lá, vamos ver como é que ele tá Oi Tudo bom? Tudo bem? Olá, todo mundo Seja bem-vindo aí Suave, tá cozinhando batata aí? Não, não, não Hoje é carvante ou não? Hoje é Hoje é De ontem comecei a comer um pouco já Você vai comer quantos gramas de carboidratos, você sabe? Hoje ainda eu não sei O Cris tá vindo aí Vamos ver qual que vai ser o feedback dele, né? Ele me passa na hora E você tá sentindo como com o shape agora? Bem, velho Bem pra caramba Tô com uma condição que eu não Nunca tinha ficado Já deu uma melhorada E... Mas ainda tem bastante ainda pra encher, né? Tirar um pouco mais da água Você tá com quantos quilos agora? Hoje 109,800 E agora é comer Hoje você tá do jeito que eu achei Que você ia ficar no dia do campeonato? Mas hoje é sexta Você ainda vai beber água hoje? Bebo hoje que tem 4 litros de água ainda 4 litros? 4 litros de água Ah, então você não vai necessariamente desidratar? Não É, legal Desidratar não A gente vai tirar o ponto de sair aquela pele que fica entre o músculo Show de bola Pra ficar com o músculo cheio ainda Então é isso aí, vamos esperar o Cris chegar aí Dar o feedback dele Tô ansioso pra ver o que ele vai falar hoje Ele vai morter pra mim Ele vai morter pra mim Quero ver se ele tirou a cunha assim Se ele tirar a cunha eu sei que ele gostou de alguma coisa Isso aí então Esperar o Cris Em 3, 2, 1 Tá aí Respira Respira Legs are crazier now. Sit back. No, you're better today. Okay, good, good. You're better today, for sure. A little harder. And then, the hamstring is very good. Very, very good, right? Eu vou mostrar para baixo, para baixo, porque isso faz o seu trás se sentir um pouco mais confuso. Mais comida hoje? Deixa eu ver o que você fez ontem, eu quero ver. E cansa, filho? É verdade. Cansa muito, filho. Você gosta? Sim. Rafa, você espera o... Sim, você gosta? Sim. Como eu falei, você está com os pés com a pele que eu achei que você ia ficar mole. Só vai melhorar ainda. Também esteja assim. Como você se sente com a sua condição? Sim, você não consegue usar a pele que você gosta. Sim, você gosta de ver. 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 Sim, é perfeito, não é? É mesmo. Alright? Ok, ok? Just like walking out Ok, I don't know More space in this kid Huh? It's very, very nice You can still pull more What is it? No, you can still pull for more, yeah Let me see one more time before I go Jasper? Yeah, fine, fine, ok And now you're just eating frango and batata? No, frango, batata, salmon Carbo is more with batata But we're still varying Frango, salmon Show What changed today? Today he added a little bit more Carbo And he said he will see me after the dinner To see if something changes He told me something to send the lixo today? Ainda not He said he will see after the dinner And he told me what is the plan He is very detailed So sometimes He gave me a plan Then he came to see me again And thinks he needs to change Then he changes Yes It's crazy He went there He looked for you Then he changed Then he said He said He said He said He said He wants to see you after the dinner Then he will return here To see if it changes And these details That make a difference Because here To the dinner To the dinner You can change muito, então eu posso, sei lá, murchar, ou então encher muito demais, não gosta de pecar, ele dá tensão o tempo todo. E você já trabalhou com alguém que faz assim as coisas, cara? Vai mudando conforme cada refeição? Não, assim, desse jeito igual e assim, não. É a primeira vez que eu tô trabalhando com alguém assim. E tá curtindo? É, cara, isso aqui é muito detalhe, né? E querendo ou não, no fisiculturismo a nível profissional, são os detalhes que vai fazer a diferença no final. Então eu fico mais tranquilo tendo um trabalho assim, né? Porque eu sei que não vai errar por detalhes, entendeu? Isso me dá tranquilidade. Top. Só cozinhando pra passar o tempo, senão... Pra passar o tempo... Tá dormindo? Mano, mais ou menos. Eu já consegui dormir bem. Tem que jogar um munho aqui, né? É, mas... Não muito, né, mano? Foda. Quero ver essa noite. Como que vai ser? Mais dormir. Ah, essa noite é... Tem que dormir. Essa é a noite. Não, é. É, eu sei. E tem que dormir, porque amanhã às 7 horas eu tenho que estar lá dando retoque da pintura, porque às 9 tem um meeting de atletas e às 11 já começa. Então, tipo, eu tenho que sair daqui às 7, pronto. Aí pelo menos o coach tá feliz, você tá feliz, então dá pra dormir tranquilo até. Exatamente. Se ele colocar um amor, ainda mais feliz ainda. Então, vocês já estão voltando de lá ou vocês vão ganhar? Bom, amanhã. Bom, amanhã. A gente vai pintar. Bom, beleza. O que é? É, o elevador tá aqui do lado. É o segundo andar, né, o 230. Qualquer pergunta vocês podem de nada ligar nele. Obrigado. Valeu, beleza. Fala aí, galera. Tá na hora da pintura. Chegamos aqui no hotel, na empresa Liquid Sai Hans. É Liquid Sai Hans? Sun Race. É, Liquid Sun Race. É, é. É isso aí mesmo. Sun Race. E vamos lá pintar agora, são seis e pouco da tarde, falta quantas horas pro show? Seis, seis, doze, quinze, dezesseis horas mais ou menos pro pre-ajudem. Então tá chegando, né, a ansiedade vai batendo, mas tudo sob controle, graças a Deus. Vamos pintar e depois vamos voltar lá pra casa e o Cris vai lá nos encontrar novamente pra dar o feedback e ver o que que vai fazer agora nas últimas horas, né. Porque as últimas horas pode mudar bastante coisa, pra melhor ou pra pior também. Então ele vai lá pra ver tudo de perto certinho e a gente poder realizar o melhor trabalho aí possível. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri amanhã. Bom, vamos lá pra casa agora. O Cris vai lá. O Cris vai lá daqui a pouquinho. A gente vai ver como que tá o físico, o pintado. Já dá pra ter uma noção de como vai ficar amanhã, né? Então, é, vamos manejar certinho. Vamos lá, então. Falta você sair, vamos lá. O Cris vai lá. E aí Yeah, 100%. Perfect, right? Look very good. You look very, very good right now. Relaxa essa fenda aqui. O que tá cansado? Um... Cookie? Cookie? You prefer it. No, it's just 408 bites and no, 150 potato. 150 potato. A little bit of carbs. You're good. What time do you have to be over there in the morning? What time do you have to be over there in the morning? What time do you have to be over there in the morning? Uh... 6 o'clock... No, 7 o'clock... Tunning. We will go to the Tunning. Where? In the Crown Plaza. Crown Plaza. That's not too far from me. Why don't you... I should meet you there. He goes there in the hotel. I'll be up at 5 o'clock. Okay. So you can... I can meet you there. At Crown Plaza. 7. Yeah. What time are you going to wake up? Where are you going to wake up? 5 o'clock. Take pictures when you get up. Okay. Who's going to take them? Everybody else. I'll take it from you. Huh? I will take. Okay. That looks very good. Yeah, we'll take... I want to see one more time. Most muscular. Where are you going? Yes. The lower hand. Jesus. Right? Thank you. All of your parts are showing up. All right? Everything is attached. Keep going on. You have to take it. That's the end of the session. Just say in Portuguese, you are crazy. The champion is being out. People are where? They were eating cheesecake, right? They were eating cheesecake, right? They would bring you up for a piece. No one wanted to go to eat. They were all of them. They were not there. They were not there. But you are trying to get us out here. Não, mas eles... Só ela tá empestada, velho Eles merecem porque tão aí me acompanhando toda semana aí Você tá chato? Não, eu não tô chato, mas... Feidando pra caralho É isso aí, o Cris chegou aqui três vezes que ele veio hoje, né, mano? Cris veio três vezes hoje, velho Caraca, o cara vem, olha... Vem, olha e falar daqui duas refeições Mano, você pôsar uma hora aqui Nossa, fiquei pôsando... Hoje eu pôs umas duas horas aí pra ele Nossa, mas isso é o que faz a diferença Isso é os detalhes que eu tava falando, entendeu? No nível profissional isso faz diferença Porque eu vou ficar pôsando ali e ele vai vendo como que o físico vai respondendo na hora da pôs Não, ele tá muito feliz, velho Ele tá feliz, tá feliz Fica olhando e fica... Tá cheio, você tá fuso, tá melhor condição que você já teve na vida Exatamente, então assim, pra mim isso também é uma motivação a mais, velho Nessa fase final assim, é uma motivação a mais ter o cara que acredita em você, né? Não, e pra quem não sabe, Cris, você treinou o Jay Cutler Exatamente, fez o Jay Cutler um Mr. Olympia, né? Então enviado, top E a estratégia, o que ele falou agora pra você fazer? Cara, não mudou muita coisa, só acrescentou uma refeição a mais com carboidrato Já falou que tô bem cheio, bem seco, então... Essa própria refeição já vai dar conta de tirar um pouco mais da água E encher talvez um pouco mais E amanhã cedo, logo cedinho, 5 horas da manhã, eu vou mandar a foto pra ele E... 5 horas da manhã 5 horas da manhã Ele pediu pra eu mandar o mais cedo possível, porque... Porque ele já monta a estratégia Já monta a estratégia na hora, já me manda na hora e eu já começo Porque nessa fase final, tipo assim, 15 minutos que você deixa atrás de uma refeição faz diferença Então... E você já bebeu 3 litros de água hoje? Hoje eu bebi 2 litros e pouco, ainda tem mais um pouquinho Mas no dia todo foi 3 litros Vai ser 3 litros, né? Então é isso aí, mano Vou te ver amanhã Boa sorte Obrigado aí por acompanhar Nem precisa de sorte E vai dar bom, mano Se Deus quiser Deus te ouça Vai ser bom É isso aí Então, bora Cri de O que é isso? E aí galera, agora a gente tá fazendo os ajustes finais de poses do Rafa, Chris Assetto aqui, o coach dele tá dando os últimos toques antes de subir no palco, ele tá fazendo muita diferença aqui, ajustes bem simples em cada pose, pra ele mostrar o físico dele o melhor possível Todas as poses de costas, você senta no boot, entendeu? Senta e trava o posterior Não esquece o posterior porque você tá trabalhando no boot, entendeu? Acho que te facilitou aquela parte de você jogar e fazer essa força aqui É, tava fazendo muita força, tô Tá tremendo, mano Toda força que você faz Tá tremendo E aí, boa sorte? Bora Obrigado, pô É isso aí É isso aí Não dá pra gente ir no backstage acompanhar ele Mas... Chegou a hora É isso aí, chegou a hora Só torcer, ficar na torcida, vai dar tudo certo, tá confiante 100% confiante Tá bem demais O trabalho foi feito, muito bem feito Então é subir lá e apresentar o melhor Com calmo, tranquilo e se Deus quiser vai dar tudo certo Vai dar bom Obrigado, mano É nóis Valeu, galera É nóis Adanho Adanho E aranha Stand No reso Nas 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 Sat Nas I want it better enough that I'ma make it as an artist And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest But I promise you that I'ma be the one that worked the hardest Cause I promise you that I'm just getting started And I promise you that my skills are getting sharper So I'ma get charted, can't be guarded Nah, I'm the one that get retarded Get the party started, yeah, get the party started Yes, let me get up on it, yeah Bitch, you got me fucked up I don't know what's up Pour that shit in my cup We bout to turn up Crank this shit up so loud Sounds like we're sold out In front of a whole crowd We just controlled now I'm taking this shit too personally Everybody got a different version of me Everybody gotta be learning from me Everybody wanna be working with me And I feel like there's uncertainty And urgency to find out what you wanna be But honestly, we change our minds constantly So stop and breathe To find out who you wanna be I'ma make it as much as you want 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 Go to things that they want Obrigado por assistir 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 Então é isso aí Vamos lá comer Cheeseburger Cara de felicidade Cara de mendigo doido Chinelo na chuva Caraca, bonitão Quanto tempo durou eu deixo na sua mão? Vamos ver agora Dois segundos E aí, gostoso? Vamos ver se está bom aqui, deixa eu mostrar para vocês Porque eu não vou em nada, hoje eu vou em merente Ah moleque, ei, devolve aí Agora tem energias para voltar para o palco Rafael Ronaldo, do Brasil Aê Brasil Aê Brasil Vai Brasil Aê 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 Brasil Vamos lá! Fã, bateu, fã! Fã, bateu! Fã, fã! Fã, fã, domino fã! Fã, fã! Fã, fã! Fiquei! Fiquei! E aí, momento de indignação? Nossa, mano, sei lá, eu já passei por isso, competindo, não dá pra entender, né, cara, o que que eles, o que que os juízes querem na real, tá ligado? Nada a ver, é politicagem, é Paulo Cusice, vai se fuder, velho, tá tudo errado isso daí. Ô, top 2 tirou, Juan e Nathan, beleza, aí chama o cara, deixa ele no meio, faz ele posar com todo mundo, acompanha com todo mundo, deixa ele no meio lá, e tá na cara, ele tá melhor que todo mundo, velho. A gente é certeza, top 3, top 4. Top 3, top 4. Top 3, top 4, aí chegaram, chamaram o que tava na ponta, na última ponta, pra abrir o top 5. Desculpa, mas o De La Rosa não tinha nada a ver, velho. Melhor não, ele tava cada um, velho. Olha a linha do Brandão, vocês vão ver no vídeo, porra, não precisa nem explicar tanto. Não, não, achei nada a ver, velho, vamos lá ver o Brandão, vamos achar ele. Mas ele mandou bem pra caramba, representou, botou o nome dele aí. E o barulho, se ele quiser a Olimpia, tamo lá, ó, pra quebrar tudo. Vocês viram as imagens aí, velho? E o pessoal vai falar, mano, o pessoal vai ver que não foi nada a ver isso daí, não, velho. Isso aí, isso aí. Tá, tchau, obrigado, João. E aí, mano, bem? Suave, velho. Suave, o que você achou? Cara, tô feliz pra caralho. O que você achou dessa palhaçada? Não, foi bom. Não precisa falar não, mas eu falo, hein, velho. Eu não sei a posição que eu fiquei, mas tô feliz. Não, tô feliz, apresentei uma melhora muito boa do ano passado. Não, você mandou bem demais, velho. E o meu objetivo é esse, tipo, cada campeonato melhorar. Você tava bem pra caralho. Melhorar, isso. Você mandou muito bom. Não melhorar só o físico, mas presença de palco. Já melhorou 200%. 200%, outra pessoa, outra pessoa. Pô, eu arrepiava, velho. Você chamava assim. E agora, velho, depois... Todo mundo deve estar falando de você, velho. Luiz Marcos já vai começar a falar. Você vai ver. Da hora, né, mano? Você assustou, velho. Porque ele deixou o Netanyahu lá fora. Fora e depois deixou ele no meio. Você deixou no meio, velho. Eu falei, pô, é que loucura. Eu também pensei que era, eu pensei que era. Eu falei, no mínimo, Top 4. Mas eu acho que eles fizeram isso porque tava todo mundo falando. Aí eles encenaram o confronto e repetiram o amanhã. Que já eram as... Nada, velho. Sábado que vem tem mais. Vamos buscar mais. Esse cara é o mais pedrado. É só o primeiro passo que a gente deu. E aí, vai lixar agora? Como é que é? Mano, eu vou comer alguma coisa. Vamos no cheesecake lá, que eu tô com vontade de fazer o tempo. Mas amanhã já dieta, sábado que vem, on-stage novamente. Adrenalina, adrenalina semana a noite. Deu uma motivadestra aí? Porra, você é louco. Sensacional, velho. E no backstage lá, o pessoal? Os atletas? Elogiando, todo mundo. Tipo, os caras, velho. Os caras, todos os caras, velho. Tipo, é impossível que você tenha 24 anos. É? Como? Mostra a higiene. Os caras pediam pra ver a perna, tá ligado? Deu fazer esses... A perna tá gritando. Tá, brincadeira. Que da hora, né? O que aconteceu? Todo mundo ali com frutos. Você viu da hora que a gente abriu a porta, todo mundo olhando? Porque você comeu sal, pressão subiu, o corpo começou a esquentar. Eu sabia que o bagulho ia estourar. Mano, eu fui com... Tipo, os caras ficam impressionados. Até eu ficava... Aí eu ficava aquecendo sem parada, ligado? Pra ver o bagulho assim. Aí você não. Você tava à vontade no papo, mano. Você tava fumando mesmo. Tava, né, mano? Tu tava à vontade pra caralho. Pô, muito diferente de Samaria. Não, eu tava tipo assim... Eu tava com a cabeça que eu tava, mano. Posando lá no quarto. Você viu que você tava, tipo, confortável, confiante. A coreografia ficou legal? Demais. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aí esses últimos dias pelo canal do Caio. Muito obrigado ao Caio também por estar aqui comigo, ajudando, né? E veio aqui pra fortalecer a nossa equipe. Um prazer imenso, Caio. Obrigado. Muito obrigado a todos vocês. E é isso aí, galera. Semana que vem tem mais. Fiquem ligados aí que a gente vai estar soltando novidades. Vamos lá pra Califórnia. Eu tenho um sonho que é competir na Olimpia. E eu vou em busca desse sonho. Vou em busca dessa vaga. Puxa o que custava. Quanto que tiver que trabalhar, eu vou trabalhar pra tanto ser isso. Com certeza vai rolar, velho. Exatamente. Mais cedo ou tarde vai rolar. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás. Nada me tira da cabeça que eu consiga essa vaga aí desse ano e eu vou atrás. Então, muito obrigado, galera. Tamo junto, valeu. Eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás, eu vou atrás.